E aí rapaziada do canal MR Guincho Vlog, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos saindo aqui do bairro Jardim Carapina. Vamos estar pegando ali o viaduto de Carapina para a gente estar vendo como é que está o trânsito, né? Hoje estamos gravando dia 20, uma quarta-feira, para saber realmente como é que está o trânsito, melhorou realmente o trânsito depois que o contorno MSL foi liberado no sentido norte. Então vamos passar ali, o viaduto de Carapina gera sempre o gargalo, o trânsito está ruim ali. Vamos ver, telefone tocando aqui, telefone tocando, vamos ver. Fala, Ramalho. Beleza? Fica. Não, beleza, peguei aqui agora, beleza? Já, saí daqui de você agora. Acabei de botar em cima, saí e estou subindo o burrinho aqui para pegar a BR. É, dependendo do trânsito, isso aí, mas já estou com ela em cima aqui, beleza? Valeu, abraço, até mais. Beleza, valeu, beijo com nós. Então, galera, igual eu estava falando com vocês, que vamos, está vendo, né? Aqui já é BR-101, chegando em Carapina. Como eu te falei, saindo aqui do barro de Carapina. O fluxo de caminhão está aí, acabou de passar um caminhão para a gente aí na pista do meio. Pessoal que vem de Carapina, né? Aqui pelo outro, vocês não estão vendo, mas pelo outro, vocês não estão vendo mais dois caminhões. É o fluxo de caminhão. Será que diminuiu? Talvez sim e talvez não. Por que eu estou falando isso? Talvez sim, porque... Bom, galera, só está de passagem aqui mesmo no estado de prisão, entendeu? Olha o trânsito como está parado aqui. Olha o trânsito como está parado aqui. Já nesse sinal aqui. Vamos ver se é por causa do sinal. Essa carreta já jogou aqui na frente aqui para atendir o tempo passando por esse trânsito. Ou se não, vai para a vitória. Entendeu? Então, já vemos algumas intervenções aqui. Vamos ver aí, olha, como é que está. Bastante caminhões. Para pegar o sentido aqui em Via 2 de Carapina, né? Então... Olha aí. Vamos vendo aí no canto esquerdo, na pista do meio. Trânsito parado. E o trânsito aqui rolando, né? Como sempre. Esse trânsito aqui está complicado aqui. Mas, talvez, é uma galera que está indo mesmo para a serra, para descarregar, ou até mesmo para carregar. Ou não está sabendo ainda do contorno do Mestre Alvo. Não está informado que o viaduto lá está pronto. Então, podemos ver que tem um trânsitozinho aqui. Entendeu? Podemos ver que há bastante caminhões. Será que esses caminhões para a serra mesmo, para descarregar na serra? Pode ser que sim. A serra é uma potência na economia, para bastantes empresas. Entendeu? Talvez, a gente está esperando. Ou se sabe. Talvez sempre. Ou, muita gente também não sabe que está liberado já o contorno comercial no sentido norte. Entendeu? Tem uma retenção aqui, galera. Então, vimos que ainda há trânsito. Olha que ela durou segunda-feira. Estamos passando aqui na quarta-feira. Podemos ver que há bastante caminhões. A gente está vendo o primeiro sinal ali, quando você vem do contorno do Vitória, para chegar aqui. em Carapim, né? São dois sinais que tem aqui. O vídeo vai dar um pouquinho. Então, trouxe bem alto aqui. Embaixo deveria ser mais dificultado. Entendeu? A pessoa julgar mais que o contorno comercial está liberado. E está liberado somente no sentido norte. Se você está vendo esse vídeo, não é daqui. Tem um amigo que é maneiro. Fala para ele. Explica para ele. Mostra para ele. Compartilhe esse vídeo para ele. Mostra para ele que o contorno do mestrado está pronto. Ela vai tentar pegar esse danado aqui de Carapim todos os dias. Além do canso, os sinais também. Sem sinais. Essa região. E faça o que ele deixa o talento também. Essa berra aqui de Carapim, ela vai ser municipalizada. Então, ela vai virar a Avenida Mestre Alva. Vamos ter o contorno Mestre Alva e vamos ter a Avenida Mestre Alva. Segundo o prefeito da Serra, o doutor Sérgio Vidal. O doutor, porque ele é médico, não é, galera? Nossa, caralho. E olha, galera. Sabe que horas é bom? 10 horas da manhã. Não vamos tão cedo para ter um trânsito desse outro aqui. Entendeu? Vamos ter fecho. Esse aí. Vamos pegando a gente lá. Beleza, ó. Aqui, ó. Trança como é que tá em Carapim. Se mostro, ó. Se o clodinho tem trança, ó. Aí, ó. Trança aí, ó. Beleza? Só pra te avisar aí. Mas daqui a pouco eu tô aí. Se Deus quiser. Me deu um vídeo pro cliente aqui. Ele falou pra mim. Até ele mesmo falou. Eu falei, ó. Vou demorar um pouco chegar. Falei, por causa do trânsito de Carapim aqui. Eu falei, não. Não tem mais trânsito, não. Aí, acabei fazendo vídeo pra ele. Que mostro pra ele. Porque realmente tem trânsito aqui. Só pra ele ficar mais ciente ali. E aqui só vai melhorar mesmo aqui. Daqui uns 10, 15 dias, quando a galera tiver já todo uniformado, né? E realmente o contorno do Mestre Alves está liberado para o tráfego de Car. No todo sentido, né? Por enquanto, só um sentido. Sentido norte. No dia 23, vai estar sentido sul. Tá aqui de bicho aí no frente. Isso é nosso. Esse lado vermelho aqui, esse carro aqui, é um bicho, galera. Um bicho com carroceria. Isso aí, ó. Auto-socorro Galeano ali. E o cara, além de ser um bicho, ele botou uma carroceria linda. Então, quer dizer, atende pra levar alguns materiais. E pra ser bicho, também. Bem, olha isso, galera. É muito caminhão, tá? Muito caminhão, meu. Tá lá no sinal ali. Daí do sinal já começa a melhorar um pouco de luz. Começa a correr um pouquinho. Pra vocês verem a quantidade de caminhões que vem aqui. Acredito que alguns estão só de passagem, né? Eu deveria ter passado ali um controle inicial. Essa informação está liberada. E outros que vão pra serra mesmo. Entendeu? E é isso aí. Tomando água aqui. Não podemos hidratar esse calorão que está fazendo com a gente. Então, vamos hidratar, galera. Isso é muito importante. Vamos hidratar que o sol está quente com força. É isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês, pra não ficar tão longo. Mostrando pra vocês que ainda não surgiu efeito no contorno nessa elva, aquele trânsito carapinha. Inclusive, bastante caminhão, né? E poucos carros de passeio, mais caminhões do que carros de passeio. Então, vamos ajudar a divulgar que o sentido norte do contorno mestre-alvo está liberado pra fluir mais esse trânsito aqui de carapinha. Até mesmo as pessoas não perder tanto tempo aqui nesse trânsito e seguir viagem pelo contorno mestre-alvo. Pra seguir marrado o seu destino. Entendeu? Então, não vamos deixar divulgar esse vídeo aqui, não. Beleza, galera? Peço que você divulga. Compartilha com todos aí. Amigos. Entendeu? Nos seus grupos de likes de APE. Faz um favor. Isso aqui, na verdade, é utilidade pública, né? Isso ajuda muito esse vídeo aqui. Beleza? Então, é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Compartilhe o vídeo com os amigos. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Beleza? Falou, galera. Fui!